Fala, rapaziada! E aí? Estão preparados? Mano, já tô ouvindo um barulho de carro aqui perto de mim, mano. Isso não é legal. Estou namorado, rapaziada. É verdade, não é mentira. Não é uma namorada diferente do que eu tenho na vida real, mano. É a mesma, pra falar real. Meu Deus do céu. Então, amor, pode vir pra cá! Olha ela aí, rapaziada. Meu bem, você vai evitar falar. Meu Deus do céu, ela caiu. Amor, me segue. A gente tem que voltar pra cidade, amor. Não é pra deixar ninguém dar em cima de você, não, hein? Vamos pegar uma moto aqui agora, ó. Eu vou pegar uma e vou te dar outra, tá? Essa é a sua, ó. Essa que eu peguei aí agora. Vou destrancar pra ela poder usar. Eu não queria essa, ó. Essa é ruim. Meu bem, essa é a que você vai ter, entendeu? Depois a gente vai comprar uma melhor pra você. Por enquanto, você vai ter que usar essa aí. Espera aí, ô isso! Ó, ela já tava indo embora, mano. Vamos lá pra favela? Bora. É a primeira coisa que a gente tem que fazer pra gente já colocar a roupinha no C, demorou? Vem, 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 namorada. Vem, namorada. Ela é muito... Ah, você passou. Cuidado, se você encosta numa bomba dessa aí de gasolina, já era. Vamos assim, vamos guardar essa motinha suíça e vamos... Vamos na minha. Meu Deus do céu, véi. É muito ruim, tá aqui. Não! Eu quero ir na minha. Então, véi, véi. Vem, meu bem. Vem, 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 vem que a galera quer ver logo, ó. Eu tô indo mais rápido que eu consigo. Meu Deus, tem a polícia. Tô te esperando. Relaxa, a polícia não vai fazer nada com você, não. Aí você tá tudo certinho. Polícia, polícia. Bora, desce. E aí, encosta. Encosta, mão na cabeça. Calma aí. Desce. Pera aí, tá dando errado. Tá com a obra de lista aí contigo? A moto eu peguei agora, aquela ali é minha namorada, acabei de conhecer ela. Aí eu tava levando ela pra conhecer a cidade. Eita, eles tão vendo a minha mochila, rapaziada. Ferrou. Eles vão falar da minha arma. Vou botar a tia semana pra mim e pra sua segurança, tá? Viu minha arma, rapaziada. Viu minha arma, rapaziada. A polícia viu minha arma, rapaziada. Pô, essa gola que eu tava levando lá pra um amigo meu. Ela nem é minha, pra falar o real. Vamos fugir. Não dá mais, eu tô algemado. Ih, o cara tá vendo meu documento, mano. Então, o senhor tá preso, tá? Por tá portando itens ilegais. Ô, polícia, me desculpa aí. Dá só a multa, eu prometo que eu vou fazer de novo. Ah, rapaziada, a polícia vai me prender. Tá pedindo carteira de motorista dela, mano. Foi lá aí, ó. Deu um soco no meu olho. Tu sabia que teu namorado tá portando aqui, ó, uma arma? Não, senhora. Ela é nova, ela entrou agora. Já vai ver o namorado sendo preso. Ô, polícia, eu vou fazer de novo. Não dá uma multa, deixa a gente só... Deixa eu só mostrar pra ela a cidade. Eu tava fazendo um tour bonitinho com ela. Tu acha que tua mãe... Tu acha que tua mãe se orgulha de estar... A polícia me ignora, mano. A polícia me ignora. Ô, policial, é porque... Eu vou te falar, essa pistola, ela não era minha, entendeu? Aí o cara me deu, falou pra eu pegar... Aí fica com mentira, querem meter o louco, tá ligado? Não, não mentira. Falar sinceridade, eu comprei pra minha defesa, pra poder, tipo, defender minha mulher também. Numa ocasião, a gente tá saindo pra algum canto e tal, se divertir. Vinha alguém atrapalhar ou fizer algum mal a gente e tal. Que isso? Eu tenho que falar com a pessoa séria, não é, mano? Não é que começar a dançar assim do nada. Tá desacatando a gente, tu não acha? Pode ser a séria ou algo do tipo, né? Eu juro que... Peraí, como é que para? Peraí. Respeito, senhor. Eu não sei parar. Que isso? Peraí, desacato. E aí, moça, o que a senhora acha sobre essa situação aí? Eu já tava te irritando, a Daí é até que me beirar aí. Um amor. O que você tá fazendo de propósito? Ô, velho. Eu espero que o senhor me respeite mais um pouco aí, né? Não, senhor, me desculpa. Pelo seu caso aí, tá meio... Cidadão, tá complicado. Obrigado. Eu não sou eu. Eu acho que tem algum gosto. Eu acho que tem algum gosto aqui fazendo eu fazer isso. De verdade, eu juro que eu não sou eu. E aí, senhora Dona Nave? Pior que não sou eu, eu juro. O que você acha sobre essa situação aí? Eu juro que eu acho que tem algum problema. Problema grave, né? Pelo jeito, menino, menino tem bolso não, velho. E aí... Eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei o que tá acontecendo, não sou eu. Meu Deus, cara. Ô, cidadão, você tá achando isso aqui é uma brincadeira, cidadão? Tá todo mundo sério, trabalhando, o senhor tá aqui dançando. Não sou eu, eu juro que... Ah, então você tá dizendo que eu sou postagem na tua perna, cidadão. O que tá acontecendo com a minha perna? Eu juro que não sou eu. Tem um espírito que se chama VH. Eu acho que só pode ser, não tem outra alternativa. O que é isso, cidadão? Eita porra, aconteceu um acidente aqui, ó. Já bota a mão na cabeça, bora. O que tá acontecendo, rapaziada? Eu quero parar de dançar. Ô, senhorita, o que você tem que dizer sobre isso, senhorita? Porque nós também não estamos entendendo. Eu acho que eu vou dar um murro na cara daí pra ver se ele voltou ao normal. Pera aí. Não, não faz... Amor, eu te amo, amor. Não faz comigo, não, pô. Eu acho que ele voltou ao normal. Voltou ao normal. Dá um pouquinho pra ela, cara. Tem uma flor na minha mão. Eu não sei o que é isso. Que é isso, mano? Que é isso, mano? Eita, nós. Fica pra trás, amor. Fica pra trás deles aqui, amor. Abaixa, amor. Abaixa, amor. Abaixa, abaixa. Nossa senhora, fica abaixado. Meu Deus do céu. Que é isso? Matou o cara, velho. Matou o cara. Que loucura. Rapaziada, eu quero que ele me sobe. Vamos fazer o seguinte, porque tem muita coisa aí pra eu resolver. Eu vou tá te apreendendo aqui da tua pistola e te liberando, beleza? Muito obrigado, pessoal. Agora, se em caso eu pegar novamente, não tem conversa não, beleza? Que que é isso, rapaziada? Ah, não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Tá vendo, né, velho? Esse cara aqui. Que que é isso, mano? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, velho? Não sou eu, rapaziada. Pior que não sou eu, velho. Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Meu Deus, você ainda tá dançando, ó. Não sou eu, velho. Quem que é esse cara, gente? Pelo amor de Deus, será que é Ghost? Deixa eu ver se a gente tá indo pro lugar certo. Tá, também indo pro lugar certo. Meu bem, vem cá, vem cá, vem cá. Nossa. Fica com a moto. Você vai me deixar com essa moto? Vou, pode ir. Tá falando sério? Tô, pô. Vai tu e tua namorada aí. Caraca, mano. Obrigado, eu vou deixar ela lá na garagem. Já é. Valeu, meu bem. Sou seu pai. Meu Deus do céu, a Natália pegou o volante. Entra aí a direita aí, nessa ruzinha direita. Não, na rua. Isso. Vai, acelera. Eu tô quase batendo. Vai na direita agora, quando você vê uma rua direita. Vai, direita. Não, direita. Não é esquerda, não. É direita. Meu Deus do céu. Meu Deus. Não, meu bem. Meu amor. Eu vou sair. Eu vou sair. Não, saí. Deixa eu dirigir, na moral. Meu Deus, rapaz. O que que aconteceu ali, velho? Que eu não entendi foi nada. A Natália não é boa dirigindo, mano. Começou o horário de assalto. Então, a gente pode ser assaltado a qualquer momento, tá? Ô, mano, se a polícia me parar de novo, já era, velho. Já era. Mô! Bate nele, meu bem. Matei, 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 matei. Agora sobe na moto e vamos correr. Vem, sobe aqui. Isso aí era a randola que veio pra... Deve tá vendo ela e veio pra cima de nós. Aí, rapaziada. Tomou, fi. Tomou. Tomou só um. Bum. E não tirou. Quem? O cara. Que cara? O cara. Te tiro. E você morreu? Não. Eita, nós. Se eu tomar um, eu tô no saco também. Eita, rapaziada. Tem alguém caçando a gente, rapaziada. Tem alguém caçando a gente, rapaziada. Calma, eu vou chamar o Samu pra você. Vou te levar pro hospital. Eu não sei onde que esse cara tá, velho. Não sei onde que esse cara tá. Eu sei que ele tá caçando a gente, rapaziada. Colocaram minha cabeça a prêmio. Realmente. Igual vocês falaram aí. Temos que tirar ela daqui e pegar a moto pra ali também. Eu não sei nem se a moto tá destruída, se não tá. Pior que não tem nada aqui perto, mano. Nada, nada. Nenhuma civilização, tá ligado? Ô, médico, eu preciso de um remédio porque eu tô de cabeça. Claro. Quer que eu deite aqui? Opa, sei que é namorada dela. Qual é o nome dela? O nome dela é Nath. Bom, meu amor, vamos lá. A gente tem muito trabalho a fazer. Desce. Porou, porou, porou. Ai. Morri. Amor, morre. Ela não, ela não. Corre daí. Não, ela não, ela não. Pede desculpa. Desculpa, moço. Eles correram. Boa, meu bem, boa. Ai, eu não posso dar dica, rapaziada. Eu não posso dar dica. Você pode me levar pro hospital. Você vai ter que chegar perto de mim e dar barra carregar. Agora sobe na moto. Segue aí agora. Agora você tem que usar os seus poderes de dirigibilidade pra me levar pro hospital a tempo. Galerinha, estamos vindo aqui agora por nada. Nossa, seu áudio tá ruim. Seu áudio tá ruim. Seu áudio tá ruim. Ô, moço, não me assalto não. Ele acabou de tomar um tiro. Eu não tenho nenhum descanso. Volta ela. Volta ela. Volta ela. Eu nem sei como que solta. Como que solta. Ele tá pedindo pra você soltar. Eu. Seis pais vão correr, amor. Finge de boba aí que eles vão correr. Finge de boba aí. Finge de... Eles tão fugindo? Fugindo! Entra no moto então e continua indo pro hospital. Entra no moto e continua indo pro hospital. Mano, que loucura essa noite, mano. Que loucura essa noite, mano. Vocês não tão conseguindo ver, né, rapaziada? Ó, rapaziada. Eu vou fazer o seguinte. A Natália vai começar uma live agora no canal dela. Tá? Agora. Agora. Eu vou até colocar aqui, ó. Na descrição. Vou colocar o canal... Ah, o canal dela já tá na descrição. É pra vocês verem, ó. Entra lá que eu vou encerrar essa live aqui. Bora todo mundo pra live dela, pro canal dela. A Natália, a Aimee e bora que a gente vai continuar lá. Ela já tá me levando pro hospital, ó. Eu vou... Vou encerrar aqui, rapaziada. Vai lá pro canal dela, vai lá pro canal dela, vai lá pro canal dela. Tchau. 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 Tchau.